Aô, Ceará! Se Deus quiser, nós vamos lá aí um dia, hein? Sim, irmão! Vida porque te amar, se a minha vida é viver com ela Vida, não sei se vivo, não há mais vida distante dela Vida, se tu disseste, quanto mais tempo eu terei de vida Eu saberia quanto de sofrimento resta-me ainda Vida Pensei que eu me livrasse dessa saudade que me alucina Vida Mas logo fiquei sabendo, me traz saudade, não se convida Vida Estou numa tempestade, nesse momento dentro de mim Se não pintar a saudade, a minha vida pode ter fim Se não pintar a saudade, a minha vida pode ter fim Vida e um embriado, bebendo sonhos que ela serviu A traça das ilusões, ela me brindou quando me surgiu Me dá o esquecimento, é muito triste, eu me desespero Vida, estás comigo, porém confesso que não te quero Vida Pensei que eu me livrasse dessa saudade que me alucina Vida Vida Mas logo fiquei sabendo, me traz saudade, não se convida Vida Pensei que eu me livrasse dessa saudade, não se convida Se não pintar a saudade, a minha vida pode ter fim Se não pintar a saudade, a minha vida pode ter fim A minha vida pode ter fim Um abraço para o Felipe Costa, de Tubarão, Santa Catarina Segura, Felipão!